Feira de Santana é um dos lugares mais incríveis do Nordeste Brasileiro e você pode não ter ideia disso ainda. É lar de Maria Quitéria, tem uma história cabeluda envolvendo ovnis, é um baita polo econômico, tem um entroncamento rodoviário que foge da nossa compreensão, possui diversos atrativos turísticos únicos, além de ser um ótimo lugar pra visitar ou, sei lá, passar uma vida inteira. Se tu ficou curioso até aqui, senta aí, se acomoda e vem comigo pelos próximos minutos que hoje eu vou te apresentar absolutamente tudo que você precisa saber sobre Feira de Santana. Oi pessoas, eu Zinga aqui. É inegável que quando a gente fale na Bahia vem à nossa cabeça aquele clima quente, praias e tudo mais que a gente já conhece. Mas e se eu te dissesse que a Bahia não é um estado, ela é um continente? Calma o coração falando figurativamente e Feira de Santana é uma prova de que o estado baiano esconde muita coisa que vai além do nosso conhecimento. Pra saber, são pouco mais de 624 mil pessoas que vivem por lá, o que faz da cidade a segunda mais populosa do estado. Feira também é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia. Tem o 69º maior PIB do Brasil e o 3º da Bahia, e ao mesmo tempo que é o único município do interior de toda a região nordeste com produto interno bruto acima de 10 bilhões de reais. Feira também é chamada de Princesa do Sertão, título dado por Rui Barbosa em 1919 em homenagem à posição geográfica da cidade. Também chamam ela de Cidade Escola, Cidade Formosa e Bendita e Cidade Progresso. Segundo o Índice dos Reafios da Gestão Municipal de 2021, Feira é a 76ª melhor cidade pra se viver no Brasil, e, historicamente, ainda foi a primeira cidade de toda a América Latina a ter um plano diretor. É o 73º melhor lugar do país pra se fazer negócios, é um dos municípios que mais crescem no Brasil, tem um dos maiores entroncamentos rodoviários nacionais e, curiosamente, ao redor de toda a cidade passa um gigantesco anel viário, Avenida Eduardo Frois da Mota, que facilita o acesso das pessoas que vêm de outras bandas sem necessariamente precisar entrar na parte urbana de Feira de Santana. A cidade também é um polo educacional no país, com destaque pro Colégio Helios, o Acesso, o Nobre e o Anísio Teixeira. Ainda é sede da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia e mais 30 faculdades particulares. Só a fins comparativos, em número de escolas, Feira tem muito mais que muitas capitais, como Florianópolis, Cuiabá, Natal e Aracaju, por exemplo. Mas deixando todos esses números e motivos pros feirentes se virgulharem de lado, sabe o que as pessoas mais lembram sobre a cidade? Que em 1995 o suposto OVNI teria aparecido por lá. Dizem que, na época, um fazendeiro, Beto Lima, caçava na sua propriedade quando encontrou um negócio muito estranho dentro de uma lagoa. O caso ganhou corpo e foi parar no Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit e na Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro Freitas. Virou assunto da época. Acreditava-se que Beto teria resgatado duas criaturas, mais o OVNI. De lá, até 1998 investigaram o caso, mas acabaram deixando de lado eventualmente. Depois surgiram novos boatos, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Outro motivo de orgulho na cidade é o fato de Maria Quitéria ter nascido lá, mais precisamente, em 27 de julho de 1792. Pra você que é virgão no assunto, ainda não chegou nessa matéria no colégio, Maria Quitéria se tornou um símbolo nacional pelas suas lutas e pela expulsão dos portugueses durante a Guerra da Independência. Ela se vestia de homem pra não tirarem ela da batalha e, depois de tudo terminado, foi promovida pra cadete e condecorada com a Imperial Ordem do Cruzeiro, que era a maior honraria do Império. Mas falando agora sobre alguns aspectos interessantes que você precisa saber sobre Feira de Santana, é preciso saber que algumas ruas têm nome de novelas. E isso é mais sério do que você imagina. É bem comum se deparar com a Rua Rei do Gado, ou Laços e Família, Salve Jorge, Avenida Brasil, Pantanal, Vale Tudo. Só acho que não tem dos rebeldes, porque não é brasileiro. Outra coisa é rua com nome de planeta, ou com nome de profissões, ou com nome de orixás. O mais comum são ruas com nome de países. E como eu falei lá no início, a Bahia é um continente e Feira prova isso, já que de dia é quente e à noite é frio. Precisa botar um lençolzinho pra tapar o corpo, pelo menos. Por lá também é sabido que a gurizada mais jovem gosta de passar o sábado no Boulevard Shopping, e que o resto da galera vai pra Avenida fazer atividade física. E por falar em Avenida, a Fragamaia é a mais boêmia da cidade e cheia de bares badalados. Já Getúlio Vargas é uma lameda retona que corta a cidade e é cheia de árvores. Esse é o melhor ponto de referência que todo ferense sempre vai te dar quando você estiver perdido, então é bom aprender onde que fica. Por lá, em junho, eles comemoram as festas a São José e São Pedro. E em agosto é a caminhada do Folclore, que é uma das manifestações populares, culturais da cidade, que reúne milhares de pessoas durante o evento. E em setembro rola a tal da Expofeira, que todo mundo vai. Eles comem muito bode assado, principalmente no cantinho do bode, e tem também o maior carnaval fora de época do Brasil, a Micareta de Feira, que durante 4 dias ninguém lembra o que aconteceu. E falando rapidão da história desse lugar, caso queira saber, o nome de Feira de Santana é uma homenagem dos que fundaram ela. Lá no século XVIII, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa ergueu uma capela na fazenda Santana dos Olhos d'Água. Ali nascia um ponto de parada dos viajantes que iam em direção ao Porto de Cachoeira, que na época era a vila mais importante da Bahia. Com muita gente chegando ali, logo ampliaram as ruas e instalaram comércios para atender à demanda. Logo chegaram novos moradores e eventualmente reivindicaram a criação de um município. No início chamaram de Vila do Arraial de Feira de Santana, mais tarde como Cidade Comercial de Feira de Santana, então em 1938, como simplesmente Feira de Santana. Aliás, o Santana é justamente uma homenagem à Santa de Devoção dos primeiros moradores e por isso até hoje a data mais importante da cidade é o dia 26 de julho, que comemora o dia de Nossa Senhora de Santana, Mãe de Maria e Avó de Jesus Cristo. E tanta história e tantos fatos curiosos com certeza nos levam a lugares incríveis para se visitar em feira. Alguns deles são o Observatório Antares, fundado ainda nos anos 70 e que abriga um Centro de Pesquisas em Astronomia, Astrofísica, Física Solar e Sensoriamento Remoto. Aliás, ele está ligado diretamente com os mais importantes Centros de Astronomia e Astrofísica do mundo. É um lugar de referência para cientistas estudiosos e curiosos nessas áreas do planeta todo. Também a Igreja Senhor dos Passos, a Catedral Metropolitana de Santana, a Caixa d'Água do Tomba, que é tipo uma Torre Eiffel, assim, para os cidadãos feirenses, um ponto de referência absoluto na cidade inteira. O Feraguai, sim, isso é uma junção de feira com o Paraguai que praticamente faz parte da alma dos moradores e que é um dos lugares mais populares da cidade. São várias lojas que se encontram ali, desde as que vendem eletrônicos até as que têm peças de automóveis. É uma loucura aquilo ali. É um ponto turístico comercial que todo mundo que vai para a cidade acaba visitando. Ainda o Museu Parque do Sabor, que conta a história e traz aspectos culturais de Feira de Santana. Também o Teatro Virtual, que fica lá dentro e que exibe diversos vídeos em uma cúpula de 13 metros de diâmetro. Inclusive, ali no Planetário é possível assistir filmes em 3D sobre o corpo humano e sobre o espaço. Também o Parque Municipal Erivaldo Serqueira, popular Parque da Lagoa. Perfeito para atividades ao ar livre, o Parque da Lagoa Grande, com um espelho d'água de quase 2 km de margem e que abriga um complexo esportivo de lazer e convivência. O Museu Casa do Sertão, construído em 1978, com estudos sobre a cidade e um acervo da literatura de Cordel, com mais de 2.400 exemplares. O Museu da Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, com mais mais de 50 pinturas de artistas contemporâneos da Bahia. O Museu Regional de Arte de Feira de Santana, o primeiro museu da cidade. O Casarão Frois da Mota, que conta a história do próprio Frois da Mota, que lá no início do século XX visitou Hamburgo, na Alemanha, viu uma casa bem bonita e construiu uma igual em Feira quando retornou. Também a Feirinha da Estação Nova, que é um ponto de encontro ferense de todo domingo de manhã. O Parque da Cidade. O mercado de arte popular com arquitetura neoclássica, inaugurado em 1914, com várias peças de roupas, artesanato, comidas típicas e outras coisas da cultura nordestina. O Monumento ao Caminhoneiro, que representa aquele importante entroncamento rodoviário que eu falei antes e que homenageia todos os caminhoneiros do Brasil. O Monumento a Maria Quitéria, bem no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria. O Paço Municipal Maria Quitéria. A Estátua do Tropeiro, fundada por comerciantes do século XIX. O Rio Jacuípe. E o casarão Olhos d'Água, que também tem um memorial em homenagem a Maria Quitéria. E aí, faltou alguma coisa? Esqueci alguma coisa de falar nesse vídeo? Coloca aí nos comentários o que só você sabe sobre Feira de Santana. E já aproveita e envia esse vídeo para um amigo que adoraria conhecer a cidade. Bem, minha gente, por hoje era só tudo isso. Espero que tenham aprendido algo novo e se interessado ainda mais por Feira de Santana. Se não gostaram do vídeo, sinceramente, eu nem sei porque vocês assistiram até aqui, não é? E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar as notificações que em breve eu volto apresentando mais uma cidade incrível do Brasil pra vocês. Pode ser a sua, hein? Fui!